Agora falando sobre educação, gente, o processo seletivo realizado pela Prefeitura de Três Lagoas é alvo de polêmica desde o ano passado, né? E continua gerando descontentamento e reclamações. Desta vez, professores que passaram no processo estão sendo considerados inaptos para dar aula por pertencerem ao grupo de risco da Covid-19. Janaína Siqueira é uma das professoras aprovadas no processo seletivo, mas que foi considerada inapta a exercer atividade temporariamente. Eu passei no processo seletivo, mas fui considerada inapta quando fui pegar a minha aula esse ano. Uma atribuição de aula, eu recebi essa triste notícia que eu era inapta. Qual a ligação? Não sei ainda. Supostamente, eu acredito que seja em função do meu grau de obesidade. Uma vez que quando nós passamos no SESMIT, no órgão responsável pela saúde da gente lá, a médica já tinha questionado isso o ano passado comigo, né? Esse ano ela tornou tocar no assunto um pouco, mas em conversa comigo ela falou o seguinte, falou, vamos observar o seu exame médico e o meu exame médico não tem nada. Então, simplesmente, quando a gente recebia essa notícia, recebia o comunicado, o papel, recebia a cópia, que isso é inapta temporariamente. Já na Ina leciona na rede municipal e estadual de ensino. Para dar aula na rede estadual, no entanto, foi considerada apta a exercer a atividade. É meio período que o Covid trabalha só. No outro período pode. Estou apta, já peguei aula no estado, já estou lecionando. No município ainda não? No município ainda não. No ano passado você chegou a dar aula? Sim, nas duas instituições do mesmo jeito. Meio período no município e meio período no estado, do mesmo jeito. E o que você pretende fazer agora? As medidas jurídicas já estão sendo tomadas. O que eu queria de verdade mesmo era só meu emprego. Não queria ter passado por nada disso, só que nem meu emprego. Só isso que eu queria. Que era justiça para mim e para um monte de gente que está passando por isso. Isso é indigno. Isso é mexer com a dignidade da pessoa de tirar o ganha-pão da gente. Isso é indigno. Eles não podem usar um suposto risco de eu pegar um Covid como você, como qualquer um que pode pegar, para tirar a minha dignidade. Não pode ser feito isso em lugar nenhum. Todo lugar sabe, só que eu acho que dando a descobrir. Janaína disse que mesmo estando no grupo de risco, nunca se importou em voltar para a sala de aula. Eu nunca falei que não queria. Se eu não quisesse, eu não tinha voltado para fazer minha inscrição, para gastar o pouco de dinheiro que eu tinha agora para autenticar documento. Não teria feito nada disso, não. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é dar aula. Eu gosto de alfabetizar. Isso me faz bem feliz. Qual ano que você dá aula? Primeiro ano. Estava na Escola Parque São Carlos. Meu terceiro ano que eu estaria na Escola Parque São Carlos. Gosto disso. Venho de uma família de pessoas que foram professores. Então a gente já vem meio no sangue isso, né? A gente gosta disso e não tem como correr. O caso de Janaína, assim como dos demais professores considerados inaptos, já chegou ao sindicato que representa a categoria, o Sinted, conforme explicou a presidente, Maria Diogo. Sim, Ana Cristina, isso chegou para nós na sexta-feira, bem no finalzinho da tarde, onde a gente teve, via WhatsApp, alguns candidatos que mandaram para a gente o resultado, né? Eles foram atribuir aulas lá no CRASE e eles foram informados naquele momento de que eles estariam sendo preteridos em relação à questão de obesidade, de diabetes, enfim. Nós não sabemos todos os casos ainda porque gradativamente eles vieram hoje aqui no período da manhã. Quando foi hoje de manhã, a primeira coisa que nós fizemos foi contactar a administração municipal, porque nós entendemos que esses mesmos professores que estão sendo preteridos agora foram os professores que foram contratados no ano passado e que são contratados há 5, 10, 15, 20 anos pela rede e nunca tiveram esse tipo de desgaste como eles estão tendo agora. Porque, na verdade, as pessoas estão bastante indignadas, esses profissionais estão bastante indignados, porque isso nunca ocorreu na rede e hoje eu fiz uma assembleia de manhã e coloquei que eu já vi isso acontecer em concurso público, porque em concurso público geralmente as administrações elas são mais rígidas em relação a essa questão de exames médicos, né? Então, logo de manhã nós ligamos para a administração, o diretor falou, o diretor do RH, o Pedro, conversou com o doutor Murilo e foi repassado o seguinte, que é para todos esses profissionais, protocolar em um recurso administrativo na Secretaria de Administração e aí vai ser chamado a comissão do processo seletivo, do qual nós não fazíamos parte o ano passado, mas que nós já encaminhamos um ofício hoje, cuja representatividade eu e a professora Adriana que é a nossa vice-presidente, estaremos analisando todos esses casos, acredito que essa semana ainda vai ser revogado o decreto 049, que é o decreto que trata das comorbidades, né? Das pessoas que estão afastadas por comorbidades. E com a revogação desse decreto, a gente acredita que a gente vai conseguir resolver todos esses casos administrativamente, sem necessidade de judicialização. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, considerando que as aulas irão retornar no dia 1º de março, de forma híbrida, com 50% dos alunos de maneira presencial e 50% telepresencial, e considerando os decretos que dispõem sobre o grupo de risco e dos servidores que devem ser afastados dentro das atividades presenciais, os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMIT, declarou inaptos, temporariamente, os candidatos que apresentaram quadro clínico dentro das situações classificadas como grupo de risco. No entanto, com o fim desta determinação, segundo a Secretaria de Administração, quando for analisado ser possível, esses que não foram chamados serão devidamente convocados, ou seja, não são excluídos do processo. Ainda segundo a Prefeitura, a administração está dando prioridade para aqueles que têm condições de saúde para assumir a sala de aula nesse período de pandemia, haja vista o risco para pessoas com comorbidades pré-existentes que são sensíveis à contaminação por coronavírus. Ainda segundo a presidente do Sinted, esses trabalhadores considerados inaptos trabalharam no ano passado de maneira remota. Todos esses professores que nos procuraram hoje no período da manhã são trabalhadores há anos, trabalharam no ano passado, trabalharam remotamente, deram conta, têm capacidade laboral para isso, você entendeu? Na verdade, nós não entendemos o porquê desse desgaste nesse momento, né? Que já é um momento de pandemia. O processo seletivo realizado pela Prefeitura de Três Lagoas é alvo de polêmica desde o ano passado, quando vários professores que foram aprovados no processo seletivo não foram convocados. É por esse motivo que a presidente do Sinted destaca a importância da realização do concurso público. Nossa, falar desse processo seletivo, né, desde o ano passado, onde houve aquela judicialização, onde vários candidatos foram desclassificados por não apresentação de histórico escolar, por falta de autenticação de documentos. Hoje eu fiz uma fala de manhã na nossa Assembleia, no sentido de que a gente... Há uma grande probabilidade que a gente tenha um concurso público esse ano em Três Lagoas e na rede estadual e da gente estar muito atento a todos os itens previstos no edital. Que a gente leia todas as entrelinhas para que a gente não deixe brechas para que ocorram futuras judicializações.